xalão xalão estamos aí mais uma vez aí nessa manhã para meditar na palavra do senhor né eu gostaria de convidar você para abrir a sua bíblia no livro do profeta Malaquias eu ia falar de Malaquias não né você pensou Malaquias 310 não é Malaquias 310 né que acho que a parte que a igreja conhece do todo crente conhece Malaquias 310 ouviu Malaquias 310 está na sala de aula o professor faz a chamada e chama lá o aluno Malaquias se tiver um crente logo que ele já pensa 310 maravilha né mas não nós vamos estar falando Malaquias capítulo 1 tá vamos ver aí o que a palavra do senhor tem a nos ensinar nesse dia Malaquias capítulo 1 vamos lá a nossa meditação Deus falando com seu povo Israel diz assim ó um oráculo Jacó é amado Ezaú é detestado a palavra do senhor a Israel por intermédio de Malaquias eu vos amei diz o senhor mas vós dizeis em que nos amaste não foi Ezaú irmão de Jacó diz o senhor todavia amei a Jacó e aborrecia Ezaú eu fiz dos seus montes uma desisolação e dei a sua herança ao chacar de deserto ainda que Edom que é Ezaú diga empobrecidos somos porém tornaremos a edificá-los lugares desertos assim diz o senhor dos desertos eles edificarão e eu destruirei Edom será chamado a terra da impiedade e o povo contra quem o senhor está irado para sempre eita viu lá a ira de Deus sobre Edom e aqui era o próprio Deus falando então cuidado quando você fala não Deus não vai fazer o mal Deus não vai entrar em juízo Deus é um Deus de amor é um Deus de misericórdia realmente Ele é um Deus tremendo Deus é amor Deus Ele é puro santo e misericordioso Ele é grande em misericórdia mas também Ele tem o seu lado de justiça e o lado que se aborrece mas Deus se aborrece foi exatamente isso que nós acabamos de ler aqui Deus está mostrando para o seu povo Israel o quanto Deus ama Israel e o quanto Deus como é a pessoa que Deus odeia a pessoa que Deus detesta então nesse diálogo aqui entre Deus e o seu povo Israel Deus vai esclarecer algumas coisas irmão porque o que estava no coração de Israel do povo de Israel era que Deus não amava mais a Israel Deus havia deixado de amar Israel todas aquelas promessas todos aqueles planos tudo aquilo que Deus tinha falado acerca de Israel agora parecia que está muito distante e no coração de Israel é como se Deus estivesse desligado do seu povo aí Deus levanta o profeta Malaquias para esclarecer para o povo o que é que está acontecendo e você vai ver que na verdade não foi Deus que abandonou o seu povo não foi o povo que abandonou a Deus por isso que estava passando por aquela situação difícil mas Deus vai agora nesse diálogo com o seu povo Deus vai mostrar o que é que realmente estava acontecendo então Deus começa com uma pergunta que estava no coração de Israel fala vocês dizem que eu não amo né no verso 2 eu vos amei Deus já começa trazendo a resposta para Israel eu vos amei mas vós dizeis em que nos amaste o povo não acreditava nem no amor de Deus sobre ele a situação estava tão complicada que o povo não acreditava que Deus e Deus falando para ele eu vos amei aí o povo pergunta para Deus em que nos amaste aí Deus vem com a resposta não foi Isaú irmão de Jacó diz o Senhor todavia amei a Jacó veja bem Deus vai agora trazer a memória o que aconteceu lá no princípio quando começou o povo de Israel Deus vai falar não está escrito que eu amei a Jacó vocês lembram da história de Isaú e de Jacó o abençoado seria para ser Isaú Isaú seria o primogênito Isaú ele era o primogênito ele tinha o direito a bênção do seu pai Isaac mas e por que Deus traz isso à memória e dentro disso que Deus vai falar com Israel nós vamos aprender uma lição tremenda irmãos quando Deus está falando acerca do nascimento de Isaú e Jacó na tradição deles o abençoado seria o que nascesse primeiro o primogênito o primeiro filho que fosse gerado ele seria já o herdeiro da bênção do seu pai quando seu pai terminasse a sua história na terra todas as bênçãos passaria para o herdeiro para o primogênito e o interessante é que Isaac não tem filho e Isaac o pai de Jacó e de Israel o pai de Isaac não tem filho e ele e sua esposa começam a orar e oram por 20 anos e Deus concede a bênção para Isaac e para Rebeca e acontece algo interessante ela começa a ter um problema na sua gestação e ela fica preocupada e eles vão buscar a Deus para saber o que estava acontecendo com aquela criança que foi gerada então veio a resposta para elas para Rebeca e Deus disse para ela olha é porque são duas nações que estão dentro de ti dois povos estão sendo gerados dentro da sua barriga e o maior servirá o menor veja bem Deus na sua presciência já estava falando para ela serão duas nações uma grande e uma menor e o maior servirá o menor ou seja eu vai haver uma inversão como se fosse uma inversão de valores e o tempo passa e aquela briga continua aquela guerra e nasce na hora do parto o que acontece uma criança coloca o seu pé para fora mas volta para dentro do ventre e nasce a outra criança e vem o que aconteceu Jacó era para ter nascido primeiro e voltou para o ventre da sua mãe e o outro que sai era o Esaú então Esaú como nasceu primeiro ele é considerado o primogênito é o que receberia a bênção do seu pai Isaac e Jacó apesar de ter colocado o calcanhar para fora ele começou a nascer e voltou para dentro do ventre não nasceu então é como se ele fosse o segundo filho e a bênção do pai iria para o primeiro quando Isaac morresse Isaac ia abençoar a Esaú e o tempo passa vai desenvolvendo a história Jacó vai crescendo Esaú vai crescendo e diz a Bíblia que Isaac amava o seu filho Esaú o seu primogênito porque Isaac gostava da caça de toda aquela coisa caçador e preparar aquela comida toda e Esaú parece que puxou esse lado de Isaac e isso fazia com que Isaac amasse mais a Esaú e Raquel por outro lado amava mais a Jacó que ele era mais apegado a ela era uma pessoa mais caseira estava ligada a sua mãe então Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó aí aconteceu uma certa vez que Jacó ele aprendeu a fazer um guisado aprendeu a fazer a comida ali com a sua mãe toda aquela comida saborosa e ele está ali e de repente chegou seu irmão cansado da caça lá que ele fez todas as coisas que ele tinha que fazer e estava cansado e ele disse para Jacó Jacó prepara uma comidinha para mim aí prepara um guisado aí para mim comer aí veja bem o que aconteceu Jacó sabendo dessa história sabendo que o seu irmão Esaú era o primogênito seria abençoado então Jacó faz uma proposta para Esaú dizendo então vamos fazer aqui uma questão eu vou preparar uma comida para você está cansado está com fome mas então me vende a sua primogênitura se você me der o seu direito de primogênitura porque você é o primogênito você vai receber a benção então se você me der o direito da primogênitura então eu preparo a comida para você veja bem a resposta que Esaú deu para Jacó de que que me vale a primogênitura com a fome que eu estou aqui eu estou quase morrendo a minha primogênitura vai ter valor algum veja bem o que estava no coração de Esaú ele era portador de uma benção a benção do seu pai desde o seu nascimento já estava certo que a benção do seu pai seria sobre ele porque ele era o primogênito então você viu as palavras que ele disse e daí de que que me vale essa primogênitura ou seja ele desvalorizou aquilo que Deus tinha preparado para ele e isso custou muito caro e mais adiante a história vai percorrendo e ele fez essa negociação ele negociou a sua benção a sua primogênitura para o seu irmão Jacó então a partir daquele momento eles fizeram um acordo então a primogênitura pertencia a quem? a Esaú? não porque ele vendeu a sua primogênitura para seu irmão Jacó até aí tudo bem? está entendendo? então agora a benção da primogênitura a benção de Isaac seria transferida para Jacó você acha que Isaac sabia disso? Isaac sabia disso Rebeca sabia disso? sabia disso mas não podiam fazer nada porque Esaú tomou a sua decisão e muitas vezes Deus não vai fazer nada por causa da sua decisão tome muito cuidado com a decisão que você vai tomar porque dependendo da situação da decisão que você tomar o próprio Deus não vai agir ele vai deixar porque você tomou aquela decisão e há caminhos que o homem parece bom mas o seu fim não é o melhor e apenas uma coisa que parecia simples o que que Esaú fez? minha primogênitura não vale de nada mas para Deus valia muita coisa e vai passando o seu tempo até que chega o tempo em que Isaac está para morrer e Isaac vai lhe abençoar vai transferir a bênção para o seu filho então ele chama o seu filho mais velho que é Esaú e diz Esaú prepara para mim uma caça porque eu estou quase morrendo aqui eu já estou na beira da morte mas antes de morrer eu vou te abençoar então você vai lá e faz o melhor prepara uma caça e prepara uma comida para mim para que eu vou comer e eu vou me alegrar no que você fez para mim e eu vou te abençoar aí eu posso morrer em paz e Rebeca ouviu aquilo e Rebeca a esposa de Isaac chega para Jacó e fala Jacó o seu pai ele vai morrer e vai transferir a bênção para Esaú mas essa bênção vai parar na sua mão Jacó mas Jacó falou mas como que eu vou fazer ele foi preparar a caça já foi caçar e quando ele voltar o pai vai abençoar então Rebeca começa agora dar uma instrução para Jacó o irmão de Esaú fala olha você vai lá e pega um animal que está pronto lá e traz aqui porque eu vou preparar esse animal do jeito que o seu pai gosta e na hora quando eu preparar eu vou colocar na sua mão e você vai e apresenta para o seu pai essa comida e quando ele comer ele vai te abençoar mas Jacó falou peraí mas alguma coisa está diferente porque a promessa a bênção será para o Esaú e quando eu chegar para apresentar a minha oferta para o pai o pai vai ver que eu sou o Jacó e em vez de bênção ele vai me amaldiçoar sabe qual foi o plano que Rebeca teve falou você vai pegar o animal que você matar você vai pegar a pele dele vai cobrir porque o seu irmão é peludo e seu pai vai conhecer então quando você se aproximar do seu pai o seu pai vai sentir o cheiro e por causa daquele cheiro ele vai te abençoar assim que ele comer então Jacó foi lá e preparou o animal trouxe para sua mãe a sua mãe fez toda aquela preparação colocou na mão de Jacó e Jacó agora vai se apresentar diante de Isaac para receber a bênção aos nossos olhos irmãos parece que está acontecendo algo estranho é como se ele estivesse roubando a bênção de Esaú mas na verdade Jacó não estava roubando a bênção de Esaú ele estava tomando posse do que já era seu lembra do episódio da lentilha quando Esaú ele se desfez da sua primeira genitura e transferiu ela para Jacó então o que Jacó estava fazendo agora é tomando posse daquilo que era seu e diz a Bíblia que quando Jacó se aproxima Isaac pergunta quem é? ele falou sou eu teu filho eu vim trazer aqui o prato para que o senhor possa me abençoar Isaac acha estranho aquilo e fala peraí mas quem está falando aí é o Jacó ou é o Esaú ele fala sou eu ele falou não vem aqui chega mais perto e quando Jacó se aproxima do seu pai seu pai toca na sua mão e percebe que não era a mão de Jacó era uma mão peluda então ele disse o pai é o Esaú o cheiro começou a cheirar o cheiro é o de Esaú mas era Jacó que estava ali interessante muito interessante o que está acontecendo e através desse fato Deus quer nos ensinar muita coisa você pode aprender muito nesse ato que está acontecendo aqui que muitas vezes com nossa mente natural nós vamos ter uma dificuldade para entender mas há uma lição espiritual e Jacó diz assim estranho o cheiro é de Esaú a voz é de Jacó mas o cheiro é de Esaú então ele se alimenta e ele come e ele esteve a sua mão e abençoa a Jacó e transferiu toda aquela bênção que seria para Esaú ele transfere para Jacó e Jacó sai dali abençoado e quando Esaú volta como prato conforme seu pai havia falado ele diz pai vim aqui trazer aqui o prato para que o senhor me abençoe na hora deu aquele estalo em Isaac e ele fala peraí mas quem foi então foi o teu irmão que veio aqui e tomou posse da bênção você perdeu a sua bênção você pensa que Esaú perdeu a bênção ali naquele episódio não Esaú perdeu a bênção lá atrás quando ele se desfez da sua primogenitura Isaac como era profeta de Deus Isaac como era homem de Deus ele sabia que era Deus que estava naquela situação e o que nós aprendemos aqui com Jacó e Esaú é que nós temos duas criaturas uma criatura pronta para agradar a Deus uma criatura que ela nasceu para agradar a Deus ela foi feita para servir a Deus para que possa desfrutar da bênção de Deus mas simplesmente essa nossa natureza ela se desfaz do propósito de Deus muita gente fala eu sou filho de Deus mas você tem agido como filho de Deus os seus atos vai mostrar se você é filho de Deus ou não porque o que fazia com que Isaac amasse a Esaú eram as obras de Esaú a forma que Esaú se portava fazia com que Isaac amasse e quando chegasse o momento certo Isaac abençoaria Esaú até que chegou um momento em que Esaú não valorizou aquilo não valorizou o amor que seu pai tinha por ele e ele simplesmente se desfez da sua primogenitura então meu irmão cuidado como você tem se comportado a Bíblia nos ensina a nos comportarmos como filho de Deus nós somos filhos você disse que você é filho de Deus procure andar como Deus como que é andar como Deus Jesus deixa bem claro olha o pai ele é tão bom que ele manda a sua chuva para os bons e para os maus para o ímpio e para o justo Deus manda a sua bênção e quando Jesus nos ensina o mandamento ele diz amai aquele que vos persegue orai por aquele que vos maldizem assim vocês serão chamados filhos de Deus bem-aventurados pacificadores porque eles são chamados filhos de Deus então são seus atos que vai mostrar que você é filho de Deus ah, mas eu sou filho de Deus porque eu sou Deus que me criou foi Deus que te criou mas lembra que eu falei que nós temos duas criaturas nós temos uma criatura que quer se submeter a Deus e nós mesmos nós temos uma outra criatura que se afasta que desvaloriza isso que você tem de Deus e Jacó quem era Jacó tinha suas falhas mas ele valorizava aquilo que era de Deus quando ele negociou a primogenitura era porque ele via aquilo como uma bênção de Deus e ele disse eu preciso tomar posse dessa bênção e essa eu pago o preço eu vou dar isso e vou receber a minha bênção interessante, não é? ele estava correndo atrás da bênção de Deus aquilo que ele viu que poderia não ser para ele ele falou eu quero a bênção do meu pai ela pertence a outra mas eu quero a bênção do meu pai para mim aí entrou aquela negociação quando ele chega para o seu irmão e fala você está morrendo de fome eu vou te preparar um presente se você me der a sua primogenitura veja bem ele queria ele queria aquela bênção e o irmão simplesmente desfez a bênção e passou para ele e a partir daquele momento ele passou a ser abençoado e agora no momento da transferência de bênção quando o pai Isaac iria abençoar Isaú essa seria a hora em que Jacó iria tomar posse daquilo que era seu tá? então lembra isso você tem duas criaturas você tem uma natureza humana que tem a tendência de se afastar de Deus mas você também tem em você mesmo uma natureza divina lembra que Isaac lembra que Jacó e Isaú eram gêmeos são dois filhos gêmeos nasceram no mesmo dia vieram do mesmo ventre filhos dos mesmos pais isso reflete na nossa natureza humana nós temos parte da natureza divina de Deus como filho de Deus mas nós temos uma natureza humana e a nossa natureza divina tem que prevalecer no momento certo porque é essa natureza divina que vai receber a bênção de Deus e nós temos que tomar muito cuidado para que essa nossa natureza humana não faça com que nós venhamos perder a bênção de Deus e nós temos que estar bem atento para que a nossa natureza divina esteja pronta para no momento certo ouvir a instrução de como tomar a bênção sabe quem ensinou Jacó a tomar a bênção foi a sua mãe ele não sabia o que fazer então a sua mãe deu toda a orientação de como ele deveria fazer para tomar posse da sua bênção e hoje eu gostaria de simbolizar a você a palavra de Deus a instrução essa é a instrução aqui está as palavras de Rebeca que vai te ensinar o que ela vai dizer você vai pegar a sua estrutura você vai mesmo parecendo Exaú parecendo aquele que perdeu a bênção mesmo você parecendo aquele que Deus não ama lembra da primeira palavra que nós lembramos do profeta Malaquias que Deus amou a Jacó e aborreceu Exaú antes dos dois terem nascido Deus já havia escolhido a Jacó por quê? porque Deus conhece o coração Deus já conhecia o coração de Jacó e ele disse para Rebeca olha Rebeca dentro do seu ventre tem duas nações o povo de Exaú o povo de Edom e o povo de Israel mas eu amo a bênção estará com o povo de Israel com o filho menor veja bem Deus já sabia disso Deus já sabia da predisposição de Exaú de rejeitar a bênção e Deus já sabia do amor que estava dentro de Jacó então quando chegou o tempo certo Jacó ouviu a instrução e ele fez conforme a sua instrução e se apresentou diante do seu pai mesmo que ele estava revestido como aquele que perdeu a bênção Isaac sentiu falou isso aqui é o Isaac mas a voz esse aqui é o Exaú mas a voz é de Jacó o que nós aprendemos aqui irmãos quando você se apresenta diante de Deus dentro da orientação bíblica se você estiver seguindo a orientação bíblica como Jacó seguiu a orientação da Rebeca você vai se apresentar diante de Deus Deus vai saber que você a hora que ele tocar em você eu falo esse camarada aqui essa natureza humana aí ela é rebelde ela se desfaz das minhas coisas mas a voz dele é de Jacó Isaac abençoou isso acontece com você quando você se apresenta diante de Deus Deus poderia olhar para você e falar isso aqui é Exaú mas alguma coisa vai mudar a sua voz vai ser a voz de Jacó e lembra o que Deus falou eu amei a Jacó você tem que estar debaixo do amor de Deus e passou o tempo Isaac estava próximo a morrer acontece algo interessante e por causa desse episódio Exaú queria matar agora a Jacó e a mãe de Jacó fala assim o termo está nervoso ele vai te matar ele só está esperando o seu pai morrer quando seu pai morrer Exaú vai te matar então foge para um lugar distante e Jacó se afasta da presença dos seus pais de Rebeca e de Isaac e vai para longe porque ele sabia que o seu irmão Exaú ia matá-lo e isso também nós aprendemos aqui uma luta lembra que eu falei que Isaac e Jacó Jacó e Exaú são as nossas duas criaturas a natureza humana e a nossa natureza divina sim essas duas naturezas elas brigam elas se opõem entre si a nossa carne ela quer servir quer servir ao mundo quer fazer aquilo que aborrece a Deus e o nosso espírito nosso homem interior quer agradar a Deus então nós ficamos em uma constante luta a nossa carne querendo destruir o nosso espírito que tem comunhão com Deus e o nosso espírito lutando para vencer a carne nós vivemos essa luta exatamente como aconteceu com Exaú e com Jacó e a orientação foi se afasta do teu irmão vai para longe porque se o teu irmão pegar ele vai te matar o que quer dizer isso irmãos? nós temos que tomar uma posição se você ficar perto de Exaú da sua natureza humana ele vai te matar então se afaste é quando Jesus disse assim para nós vigiar e orar lembra que ele falou o espírito na verdade está pronto Jacó está pronto para ter uma posse da bênção mas a carne é fraca nós vivemos nessa luta a carne contra o espírito e Deus conhece essa luta a nossa luta e ele está pronto para te ajudar e o interessante é que quando Jacó ele foge no meio do caminho ele está ali de noite naquela situação e ele coloca uma pedra para dormir e ele começa a dormir naquela situação se afastando de Exaú veja bem quando você se afasta da carne Deus começa a falar com você e Jacó agora está ali naquela floresta dormindo ali sozinho e ele tem um sonho e nesse sonho ele vê uma escada e anjos estavam subindo e descendo e ele falou esse lugar não é outro senão a porta do céu e Deus aparece para ele e fala olha Jacó você está fugindo e está indo para longe mas eu vou estar com você aonde você estiver assim como eu fui com Abraão e com Isaac eu não vou te abandonar enquanto eu não cumprir a bênção essa bênção que você acaba de tomar posse eu não vou te abandonar enquanto eu não cumprir tudo que tenho falado o próprio Deus falou com ele então ele acordou e viu que era um sonho ele falou meu Deus esse lugar não é outro senão a porta do céu veja bem Deus falando com Jacó quando ele se afastou de Isaú quando você se afasta da sua natureza humana dos atos humanos daquilo que é a sua tendência humana tudo aquilo que nos leva a pecar a transgredir contra Deus quando você procura se afastar você luta para se afastar Deus também entra no meio para te ajudar e falar enquanto você estiver lutando para se afastar para se manter vivo a sua parte espiritual o seu lado espiritual o seu lado que é abençoado enquanto você luta para se afastar Deus vai intervir e falar eu estou com você e eu não vou te deixar enquanto essa bênção não se cumprir na sua vida e passaram-se os anos e chegou o tempo que Jacó ia voltar para sua casa e quando Jacó estava voltando o que acontece ele recebe uma notícia que o seu irmão Exaú que queria matá-lo está vindo ao seu encontro veja bem mais uma vez vai entrar em confronto as duas naturezas o abençoado Jacó agora vai dar de frente com Exaú ele falou agora eu estou perdido ele não me matou daquela vez mas agora ele vai me matar e diz a viver que ele se separou das suas mulheres dos seus filhos dos seus animais ficou sozinho naquela noite preocupado com o seu encontro Jacó ia encontrar com o seu irmão Exaú e ele estava com medo porque Exaú ia matá-lo Exaú queria matá-lo mesmo ia arrebentar com ele e ele começa a orar e buscar a Deus e ele começa a orar e buscar a Deus talvez passou um filme na sua mente de quando o seu nascimento da história da lentilha que ele tomou a bênção comprou a bênção da progenitura talvez passou na sua mente o episódio lá de quando ele foi abençoado pelo seu pai Isaac e quando ele está ali naquela situação diz a Bíblia que um anjo estava ali perto dele e o anjo chegou a hora do anjo subir para o céu e ele fala vai ser agora ele grudou naquele anjo ele sabia que era de Deus e ele disse você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar e o anjo falou não Jacó o milagre é que agora eu tenho que subir para o céu e ele grudou naquele anjo e falou não você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar eu vou lutar e diz a Bíblia que eles lutaram Jacó agora começa a lutar com o anjo veja bem o interessante lembra que nós falamos que Jacó e Esaú eram a sua natureza humana lutando contra a sua natureza divina agora nós vemos Jacó lutando contra um ser celestial como se estivesse lutando contra o próprio Deus ele fala não agora eu quero a bênção agora é que eu quero a bênção mesmo se eu lutei contra eu lutei contra o meu irmão contra a minha carne aquele que é a minha carne para tomar posse da bênção então se for possível agora eu vou lutar com Deus então você não vai sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar eu quero a bênção e o anjo falou para ele tá bom qual é o teu nome ele falou meu nome é Jacó ele falou então a partir de agora o seu nome será Israel a partir daquele momento ele recebe a bênção de Deus transforma-se de Jacó para Israel agora entendeu porque que o povo de Israel quando chegou para Deus achando que Deus não os amava e Deus faz o povo de Israel lembrar de toda essa história vocês lembram da história de Esaú e de Jacó vocês são descendência de Jacó e eu amei a Jacó ainda no ventre da mãe dele eu escolhi eu amei ele eu aborreci e Deus começa a falar que vocês lembram de Esaú vamos ler aqui o que Deus está falando do profeta Malaquias acerca de Esaú no capítulo 3 e aborrecia Esaú eu fiz de todos os seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto ainda que Edom diga empobrecidos somos porém tornaremos a edificar os lugares desertos assim diz o Senhor dos desertos eles edificarão e eu destruirei Edom será chamado a terra da impiedade e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre quando Israel pensava que Deus não amava mas ele está falando não vocês querem saber o que é uma pessoa que eu não amo uma pessoa que eu odeio para sempre e contou a história de Esaú o que que Esaú fez? se desfez da primogenitura da bênção de Deus que estava na sua mão ele simplesmente negligenciou e não valorizou isso fez com que mesmo que com arrependimento Deus não se voltasse mais para ele e por isso Deus amou a Israel e Deus está falando com Israel é claro que eu amo vocês antes de vocês nascerem eu já disse para a mãe de vocês que vocês seriam meus a minha bênção estava sobre a vida de vocês e foi quando Deus transforma o nome de Jacó para Israel que é aquele que lutou com Deus e prevaleceu ele lutou com os homens e com Deus por causa da sua bênção e prevaleceu você quer que a bênção de Deus prevaleça na sua vida lute com toda a sua força ame a Deus com toda a sua força com todo o seu entendimento com toda a sua alma lute contra a sua natureza humana aquilo que você perceber que a sua natureza humana querendo se inclinar para desagradar a Deus lute com toda a sua força para se afastar porque Deus ama aquele que o ama e aquele que guarda os seus mandamentos Jesus disse se alguém me ama ele guardará os meus mandamentos e será amado do meu pai e eu o amarei e ele será amado do meu pai e foi exatamente o que aconteceu com Jacó com Israel ele lutou contra a natureza humana e venceu e lutou contra o próprio Deus e prevaleceu e Deus transformou o seu nome para Israel aquele que lutou como o príncipe ele lutou contra os homens e contra Deus e prevaleceu e tomou posse da bênção dos céus amém então vale a pena lute contra a carne lute contra o pecado ame ao próximo ame a Deus com todo o teu coração com todo o teu entendimento com toda a tua alma você vai errar vai errar mas quando errar corra e se proste diante do Senhor para o Senhor tem misericórdia de mim não se aparte de mim você vai cometer deslizes erros engano mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia Davi foi um homem escolhido por Deus amado por Deus não era porque Davi era um santinho não Davi errava e quando ele errava ele se corria para a presença de Deus lembra quando Jacó se apresentou para o seu pai Isaac com a pele de Esaú Deus vai ver você e vai falar esse é Esaú mas a voz de Jacó é diferente então Deus vai ver você como um homem normal mas ele vai se agradar da sua voz porque você teve a coragem teve a ousadia de se aproximar de Deus então eu gostaria de indicar para você corre lá no livro de Gênesis leia a história de Jacó e Esaú a história do nascimento leia a história de Jacó e você vai entender o que é ser amado por Deus tá e o amor de Deus vai se estender de geração a geração e até hoje o povo de Israel é amado por causa de Jacó amém fiquem todos aí xalão xalão